Quinto erro mortal que você não pode cometer na hora de interpretar o ECG. Vê esse caso. Antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete, né? Você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo e inscreve-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Paciente de 27 anos chega na emergência relatando doutorásica há um dia. Teve um episódio gripal 10 dias atrás e traz esse eletro aqui, né? E aqui, resumindo, tem supra DCT em várias derivações. E aí fica a dúvida. E agora? É um infarto com supra, não é? A gente perguntou, né? Para um evento que a gente fez com bastante gente. O que é que o pessoal faria? Trataria como síndrome com supra, síndrome sem supra? E aí veio que interessante. Mais de 600 respostas. A gente teve uma quantidade grande do pessoal que disse que ia aguardar eco para definir o diagnóstico. Teve muita gente que disse que trataria como síndrome com supra, somando essas duas respostas, a gente já teria aqui, né? Dois terços das respostas. E resumindo, apenas 20% das pessoas disseram a resposta certa. Que é o quê? Tratar esse paciente como uma pericardite aguda, que é o caso, né? Com anti-inflamatório, coxicina e assim por diante. Ou seja, 80% das pessoas fizeram a conduta errada. 20%, 21% mais ou menos fizeram a certa. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, né? Primeiro, doutorássica mais supra DCT. Quer dizer que o paciente está tendo infarto? Quer dizer que ele está tendo infarto com supra, artéria fechada? Não, isso está errado. E por quê? A gente tem inúmeras causas de supra DCT no eletro. Infarto é uma delas, mas pericardite pode dar doutorássica e supra. Embolia pulmonar pode dar doutorássica e supra. O paciente com bloqueio de rama esquerdo pode ter supra do bloqueio de rama esquerdo e doutorássica por inúmeras outras causas. O paciente que tem síndrome de Takotsubo, síndrome do coração partido, ele pode ter doutorássica, pode ter supra DCT e não tem artéria fechada. Ou seja, a gente tem várias causas que causam simultaneamente doutorássica e supra DCT. Então, não dá para você dizer que dor mais supra é igual a infarto com supra. Não é. A gente já viu os critérios rapidamente de infarto com supra, mas além de saber aqueles critérios, né? Quadro clínico sugestivo, supra maior ou igual a um milímetro em derivações contíguas. A gente tem que saber outros macetes para diferenciar um supra isquêmico de um supra não isquêmico. Então, assim, o erro número cinco é achar isso, né? Achar que todo supra DCT na emergência em paciente com doutorássica significa infarto com supra. Está errado isso. Se você fizer esse tipo de raciocínio, você vai trombolizar, vai dar diagnóstico de infarto com supra em muitos pacientes que não têm infarto com supra. E aí tem todos os riscos, né? De você trombolizar o paciente, por exemplo, ele sangrar, né? Ter complicações graves. Isso está errado. E a gente tem um macete muito bom para diferenciar o que é um supra isquêmico e o que não é um supra isquêmico, né? A gente brinca que é colher, parede, o olho do sauron e espelho, né? São quatro macetes que a gente usa. Mas isso daí é tema para outra aula, na verdade, onde a gente vai discutir diagnóstico e tratamento de infarto com supra em detalhes. Você gostou dessa dica? Essa dica é um dos dez erros mortais que você não deve cometer na hora de interpretar um elétron. E a gente tem uma aula totalmente gratuita só sobre isso, onde a gente fala os dez erros e a gente ainda disponibiliza um e-book para você resumindo tudo de mais importante que a gente fala na aula. Se você quer assistir essa aula completa, clica no link que está aparecendo aqui em algum lugar da tela e acessa. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver. Um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do CardioPapers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.